Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Camilla Vecchini, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever e de deixar o seu like. Aqui eu tenho o meu bolo de 15 cm de diâmetro por 8 de altura. Eu começo passando uma camada generosa na parte de cima e já vou alisando. Agora eu passo uma fina camada de chantininho na lateral, só para tirar alguma imperfeição e tirar algum farelinho que venha a ficar no bolo, para não atrapalhar na hora que eu for passar o bico de confeitar. Aqui é só mesmo uma fina camada para me ajudar na hora de passar o bico. Aqui eu começo a minha decoração com o bico folha 112 da Wilton e vou fazer toda a lateral do bolo com ele. Eu continuo utilizando o chantininho em branco ainda e vou fazer esse trabalho com o bico em toda a lateral. Tchau! 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 Agora eu venho e começo a alisar novamente. Agora eu vou utilizar o corante amarelo gema da FAB. Eu vou utilizar o chantininho em amarelo, então, e vou utilizar o bico 22 da Wilton. E vou fazer aqui na parte de baixo, já pra dar o acabamento na parte de baixo. Pra começar a confeccionar o nosso girassol em chantininho, eu venho com o meu bico folha 352 da Wilton. Vou utilizar o chantininho em amarelo gema ainda, corante da FAB. E aqui eu começo pegando um cortador pra marcar o miolo do girassol, pra ficar bem certinho na hora de fazer o girassol a voltinha dele e o miolinho ficar no meio. E aqui eu venho com o meu bico 352 e começo a fazer as pétalas. Vou apertando e vou girando a bailarina. Assim fica mais fácil na hora de fazer as pétalas. E assim eu vou fazer em todos os girassol. E assim eu vou fazer as pétalas. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Agora eu vou finalizar a decoração escrevendo em cima do bolo parabéns, eu venho com o chocolate fracionado derretido, coloco dentro de um saquinho desses de embalar pão de mel, faço um furinho bem na pontinha e agora eu vou escrever parabéns. E aqui está o nosso bolo girassol finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos em primeira mão, compartilhem o vídeo para ajudar na divulgação do canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí